Música RespoTV na cobertura completa da Construção 2011 Estou recebendo um visitante, o Sr. Jorge De onde você é, Sr. Jorge? Sou de Osório Perfeito, boa sua atividade Eu sou atacadista e também construtora Tem duas empresas, uma de Construção Civil e a outra no ramo de atacadista No gênero de utilidades, bazar e assim por diante É a sua primeira Construção, Sr. Jorge? Construção, sim O que o senhor está achando da feira? Excelente, deu para fazer bons negócios, por exemplo, no ramo do atacado Na questão de materiais elétricos, a coisa toda Mas também deu para fazer bons negócios e também aprender novas tecnologias Na questão da Construção Civil Tanto na questão dos maquinários, como também na questão de tecnologia e produtos diferenciados Poderia destacar alguma novidade que viu na feira? Posso, teve coisas que chamou a atenção Por exemplo, a máquina de fazer reboco Uma coisa que chamou a atenção E também muitas coisas de máquinas Que possam ser usadas Dando maior qualidade e rentabilidade Principalmente para a Construção Civil Ok, muito obrigado e uma boa feira, Sr. Jorge Muito obrigado Estamos agora no estande da Thermosystem Eu vou conversar com o diretor comercial nacional Sr. Luiz Antônio Bottega Boa tarde, Sr. Luiz Como vai? Tudo bom? Quantas participações em Construção? Bom, essa é a sexta edição Que a Thermosystem participa Com muita alegria E, na verdade, satisfação Qual a importância da Construção para a Thermosystem? A Construção é uma das principais feiras hoje no país Nós participamos de outras feiras nacionalmente E hoje nós reputamos que a Construção é uma das principais para o nosso mercado Aqui do Sul E é uma feira que vem crescendo fortemente a cada ano Tanto em termos de expositores como também de público Então é uma feira que, para o fabricante que quer ter uma presença forte no mercado Com conexão com o mercado gaúcho, catarinense principalmente Não pode deixar de participar da Gossu Estamos agora no estande da Cânion E eu vou conversar com o Sr. Elias Silva Diretor comercial nacional Boa tarde, Sr. Elias Boa tarde Você poderia apresentar a Cânion para nós? A Cânion é uma empresa situada em Santa Catarina Que tem representação pelo país todo E vindo para a Construção para divulgar a marca no Rio Grande do Sul Onde ela tem o maior ponto de venda no mercado Esse ano vocês estão trazendo algum lançamento para a feira? Esse ano estamos trazendo a linha Inverter Que é uma linha com gás ecologicamente correto E com consumo de energia menor do que as outras linhas Qual a importância da Construção para vocês? É divulgar o produto na região Onde esse produto tem muito bom Entrada no mercado do Rio Grande do Sul E ver o que o pessoal do Sul está querendo De novidades para os próximos lançamentos E ver o que o pessoal do Sul Porto tem um pedido? E ver o trabalho do Sul E ver o filme Quando oắt diz frio